A polícia de Rio Preto encontrou hoje um homem morto dentro de uma casa na zona leste da cidade. Segundo a polícia, o corpo tinha sinais de violência. O corpo desse homem de 36 anos foi encontrado na casa dele, aqui no Jardim Primavera, na zona leste de Rio Preto, por volta das 11 horas da manhã, pela mãe dele, que tentou por diversas vezes contato por telefone e não conseguiu. Então ela veio até a residência e encontrou o filho já sem vida. A polícia militar foi acionada e verificou que vários cômodos da casa tinham marcas de sangue. No corpo desse homem tinham várias perfurações, tanto na parte do tórax como no pescoço. O delegado da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto, esteve no local para averiguar como esse crime teria acontecido. A suspeita é de um crime passional. Uma pessoa teria sido detida suspeita de envolvimento nesse crime e a polícia está em busca então de mais um suspeito. Joyce Cremonese para o SBT Interior, segunda edição.